Bom dia! Nossa, vai dormir que nem uma égua. Tava cansado, dormi bastante, que delícia, né? Tô até com preguiça de levantar. Tô tão quentinho aqui, tão gostoso na cama. Por Deus do céu, tirei o domingo agora pra dar uma arrumada aqui no quarto, troquei as coisas de lugar, né? Porque a cama ficava aqui no canto, coloquei o guarda-roupa, né? Perto da janela. E a cama, eu dormia bem perto da janela, então cai uma friagem na gente, né? E a gente chega a uma certa idade, que se a gente pegar uma friagem, querida, por hoje amanhã ser preto e dura no chão amanhã. Então eu já coloquei a cama aqui perto da porta, pra não pegar a friagem. Quase morri, porque as coisas é tudo pesado. Mas eu virei guarda-roupa, graças a Deus, a essas rodinhas aqui. Eu não ligue pra chujeira, gente. Entre, mas não repare a bagulha. Essas rodinhas me ajudaram com guarda-roupa. E com a cama também, né? Só que desconjuntou a cabeceira da minha cama, enquanto eu tava de quarentena, porque eu fiquei muito sentado aí, ó. Saiu, tem que achar alguém pra arrumar. Ai, canseira que já deu. Mas vamos lá, que eu tenho que arrumar aqui. Bom dia. Esqueci de comprar pão de novo? Eu vou ter que tomar café com bolacha. Mesma coisa quando vai na escola, né? Quando chega na escola, tomar leite com bolacha. Vai ter que ser assim hoje. Nossa, justo hoje, o meu cabo do celular estragou. Não tá carregando mais. A sorte é que eu achei um outro cabo ali, mas não carrega turbo, né? Eu preciso de carregamento rápido pra poder usar o celular. Daí eu aproveitei e fui pagar minhas contas hoje. Hoje era de pagar. Na verdade, era sexta, mas sexta era feriado. Esqueci. Mas adorei minha cama aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. No cantinho aqui, ó. Do lado da porta. Eu dormi até melhor. Será que é Feng Shui isso? Continuando o livro aqui. Na outra noite, o rapaz viu o conde sair de novo, escalando as paredes do castelo. E ir pra baixo do abismo lá. E daí ele saiu procurando alguma porta que ele pudesse abrir pra ele investigar o castelo. O conde apareceu, pegou a moça pelo pescoço e jogou lá do outro lado. E do nada elas desapareceram. E o rapaz acordou só no outro dia, sem saber o que tinha acontecido. Daí o conde fez ele escrever três cartas. Uma que ele tava indo embora logo. Outra que ele ia embora amanhã. E a outra no dia que ele ia embora. O rapaz tem um mês no castelo. Ele acha que esse é o tanto tempo de vida que ele tem. Ele mesmo com medo, ele escreveu as cartas. Porque ele tava com medo de contrariar o conde. Ele não sabe que o conde é vampiro ainda. Ele só sabe que o conde tem alguma coisa de diferente, né? Algum bicho, sei lá. Mas daí no outro dia apareceu um cigano. E ficaram hospedados lá no estábulo do castelo. Daí ele escreveu uma carta pra namorada dele. Tudo com símbolo, pra ninguém entender. E outra pro chefe dele. E jogou pro cigano. Fez sinal pro cigano poder entregar. Mais tarde aparece o conde com as duas cartas dele. Mostrou pra ele. Ele não sabia o que falar. O conde tacou a carta da namorada dele no fogo. E a outra pro chefe dele. O conde falou que ia mandar. O rapaz tá apavorado dentro do castelo. Porque agora ele sabe que ele tá preso lá dentro. Bom dia. Nossa, mas esse é mais frio hoje. Eu não sei o que significa isso. Gente, não aguento mais esse frio, credo. Passou da hora de acabar já. Não é vida isso. Eu cortei as metades da laranja aqui. Vou levar lá pro passarinho. Porque eu tô sentindo que eles tão precisando de vitamina C. Parece que eu escutei um passarinho tossindo esses dias. Olha lá, ó. Agora fica aqui e vem comer. Acabou de amanhecer. Olha que bonito que é. As lâmpadas da rua tão acesas ainda lá, ó. Dá pra ver? Aqui não dá pra ver, mas aqui dá, ó. Tá toda acesa ainda. É nessa árvore que eu mostrei o tucano pra vocês ali, ó. Aqui que ela vem. Gente, por Deus do céu. Desde ontem, do nada. Tem um monte de indiano me seguindo. Eu não sei de onde. Eu acho que é indiano. Parece indiano pelos nomes. Daí você clica pelas fotos. A pessoa tem duas fotos postadas. Três seguidor. E tá lá a foto do indiano. Eu só tô contando isso pra vocês. Não é pra vangloriar. Pra vocês, de repente, ver esse monte de indiano falar assim. Olha lá, o fubá. Tá comprando inscrito. Comprando... Aqui é seguidor, né? Ai, o quê? É perseguidor, querida. Tá lá, o fubá. Tá comprando perseguidor. Gente, eu não tô. Apareceu indiano do nada. Eu não sei de onde tá acontecendo. Será que alguma coisa tá me dizendo que eu já tô no caminho das índias? Aqui, vem. Vamos brincar, ladrão. Vem, vem. Vem. Não, eu vou jogar primeiro. Não é pra pular do meu. Olha lá. Jogar lá. Olha aí, vai na frente pra pegar antes. Vai. Corra, vi. Corra. Vem. Corra, corra. Não é pra trazer pra mim. Traga pra mim. Deixa eu pegar. Vem. Vocês tão falando que eu tenho pesadelo por causa desse livro, gente? Eu não tenho, porque pra mim tem dois tipos de terror. Primeiro é o terror de vampiro, bruxa e zumbi. Que eu não acredito, né? Então não tem perigo de sonhar com isso daqui. Porque é um terror que eu gosto porque eu não acredito. Mas, por outro lado, tem o terror que é o de lobisomem. O de espírito que entra no corpo dos outros. As coisas de demônio. E gente que sai matando, igual sexta-feira 13. Esses eu acredito. Então esses eu não leio e não vejo filme de nada. Porque daí é com certeza um sonho. Mas esse daqui não acontece nada. No capítulo de hoje, o rapaz continua preso no castelo. Ele tá preso em alguns cômodos. Que ele só pode ir ali. Ali tem comida, tem o quarto dele. E faz dia já que ele não vê o conde. Só que daí ele foi naquela janela de novo. Que ele viu o conde descer pelas paredes. E o conde desceu de novo pelas paredes. Só que desceu com a roupa dele. E ele não entende o porquê. Daí no outro dia, chegou algumas pessoas a fazer entrega lá. Ele gritou de tudo quanto é jeito. Pra ver se as pessoas ajudavam ele. Mas as pessoas não acreditaram nele. As pessoas entregaram lá várias caixas, né? Eu acho que é os caixão. Entregaram lá e foram embora. Ele não teve como pedir ajuda. E ele tá desesperado. Ele não sabe o que ele faz, porque ele tá preso lá. Então ele decidiu que no outro dia à tarde. Que ele só via o conde à noite. Ele não entende isso. Por que eu só vejo o conde à noite e nunca de dia? Então ele decidiu descer pela janela. Sair pela janela do quarto dele. E entrar pela janela do conde. Mesmo que seja um precipício. Ele falou, eu tô numa situação que eu acho que ele vai me matar. Então se eu morrer caindo no precipício, tanto faz. E ele desceu pela janela. Cheio de caixão. Os caixões que a turma entregaram lá. E a terra tava fofa ainda. Os caixões tava tudo em cima da terra. Ele foi fuçando os caixões. De repente, quem ele acha lá deitado? O conde. Ele quase morreu de susto. O conde tava deitado, com o olho aberto. Só que não tava olhando pra ele. E daí ele olhou. E o conde tava morto. Só que ele não entende como o conde tá morto, né? Então ele ficou com muito medo. Ele subiu de novo à escadaria. Saiu pela janela. Trepou e voltou pro quarto dele. Vamos ver o que que vai acontecer agora. Bom dia. Nossa, acordei hoje com aquela música. Fala assim, só mais um dia de luta. Eu nunca ouvi essa música. Eu ouvi alguém cantando. E acordei com ela na cabeça. Daí eu ia ir pra pia. Cheio de louça. Olhei pro chão grudando. Daí confirmou, né? O dia de luta. Só que não vai ser hoje que eu vou lutar, querido. Essa luta vai ficar pro final de semana. Porque eu já tenho a luta diária minha do dia a dia. Nossa, eu terminei de gravar o vídeo. Gravar não. Editar o vídeo pra vocês agora. Tem que ir lá no banco. Resolver um negócio da minha conta. Tem que ir no correio. Ver se tem encomenda lá pra pegar. E eu não sei nem o que que eu vou gravar hoje. Tem uns vídeos lá, mas eu não sei. Não tá dando muita visualização. Não sei o que tá acontecendo. Tem que escolher uns vídeos melhores, eu acho. Que não tá interessando todo mundo. Ai, já pus minha máscara do Jiraya. Tá um sol tão bonito aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O sol não, tá. Tá um sol, mas eu vou mostrar o dia pra vocês. Olha que lindo. Mas tá frio mesmo com o sol. Tá gelado, gente do céu. Vou ter uma brusinha safada aqui, só pra não dizer. Mas eu tô com frio. Olha lá nós lá. Olha lá. Olha lá dois cachorros. Olha lá, par de morder. Olha lá. Olha lá. Olha aqui. Bom, o rapaz, o nome dele é Jonathan. Ele descobriu porque que o conde tava saindo com a roupa dele. Ele, na verdade, ele desconfiou que de certo era pra poder postar as cartas como se fosse ele. Pra as pessoas achar que ele que tava postando as cartas. Porque o conde sempre postava de noite. Então, o conde chegou nele. Chegou o último dia, né? Ele tava assustado. O conde falou, amanhã você vai embora. Daí o rapaz falou assim, mas eu quero ir embora agora. Isso era noite. O conde falou assim, mas eu prefiro que você vá amanhã. E o rapaz insistiu. O rapaz falou, eu vou morrer mesmo. Daí o conde falou assim, ó. Você quer ir embora? Então vai. Eu vou lá, vou abrir a porta pra você. Na hora que o conde abriu a porta, ele tava cheio de lobo na frente da casa. E não teve como o rapaz passar. Daí o conde falou, você quer ir? O rapaz falou assim, não. Deixa pra amanhã. E o rapaz tava certo que ia morrer já. Mas, no outro dia, o conde falou que ia vir a embarcação e ia levar ele. Ia vir o cocheiro. Ia vir buscar ele. Buscar os caixão. Ia levar ele também. Daí o rapaz ficou com medo, mas passou a noite. Quando o galo cantou que amanheceu o dia, que chegou o dia dele ir embora, ele correu pra porta, que a porta, na verdade, nunca teve fechada. Mas, na hora que ele foi abrir, a porta tava fechada. Ele não conseguiu. Ele ficou desesperado. Ele falou, como que eu vou embora? Agora essa porta não tá aberta e o conde não aparece de dia. Daí ele desceu lá pela parede do castelo de novo. Foi lá embaixo, onde ele já tinha visto o conde no caixão. E ele achou o conde lá de novo. Só que ele assustou porque o conde tava mais novo. Tava com o cabelo preto. Ele falou, meu Deus, o que que tá acontecendo? Daí ele pegou, ele já, ele acha que o conde é um demônio. Ele não sabe que o conde é vampiro. Daí ele pegou uma pá, deu uma apasada na cabeça do conde. Mas não matou. Na hora que ele bateu a pá na cabeça do conde, só cortou o conde e olhou pra ele. Daí ele ficou desesperado de novo. Então ele voltou pra cima. Daí ele decidiu que já que ele não pode sair do castelo, ele vai escalar pelas paredes. Ele vai tentar descer lá no castelo, nem que ele caia no abismo. Agora, como esse livro é feito de diário, o rapaz não escreveu mais. Então não dá pra saber se ele caiu do precipício, se ele conseguiu descer lá embaixo. Ele não escreveu mais. Agora passou pros diários da Mina, que é a namorada dele. A namorada dele tá correspondendo com uma amiga, uma amiga da infância dela. Vamos ver o que que vai acontecer no próximo capítulo. Bom dia! Ai, que preguiça de levantar, Jesus! Hoje eu tô com couro grosso mesmo, de verdade. Apesar que... Eu devia nem contar essas coisas pra vocês, não conta, não sei porque eu sou tonto. Acordei com vontade no banheiro hoje, olha, tava piscando, tava assim, ó. Nem galinha querendo botar. Ai, levantei correndo, fui pro banheiro. Fiz meu descarrego, voltei, deitei pra dar o tanto de tempo que a gente tem que espreguiçar aqui. Ai, mas agora sim, agora eu tô aliviado. Agora deu com as 10, tô sem internet, gente do céu. Não terminei de editar o vídeo pra vocês hoje. Ai, meu Deus, Jesus Cristo. Falei com o técnico ali. Ele falou que tombou um poste lá não sei aonde. Quatro cidades sem internet e a minha pro meio, enfiada. A gente quando fica sem internet parece que chega a despertar pra vida, né? Eu, por exemplo, fui lavar uma louça. Tinha uns pratos juntando pelo na minha pia lá. Fui lavar a louça. E aproveitei e dei uma arrumada na cama que tava cheia de roupa. Dobrei as roupas, coloquei dentro do guarda-roupa. Tô indo lá na casa da mãe um pouquinho mais cedo agora. Que daí eu volto mais cedo. Se voltar a internet eu já termino o vídeo pra vocês. Ai, que canseira, meu Deus do céu. Chega a cortar a arna. Olha o tamanho da ladeira que eu vim. Eu posso com um negócio desse? O livro agora tá se passando, gente. Entre os diários da Mina, que é a esposa do Jonathan. O rapaz que tá lá no castelo. Ou tava, não sei, né? Não apareceu mais. E a Lucy, que é a melhor amiga da infância da Mina. A Lucy tá contando que ela foi pedida em casamento por três pessoas. Foi um homem de manhã. E foi um à tarde. E ela negou o pedido de casamento dos dois. Porque disse que já era apaixonada por outro. Só que ela não falou do outro homem que pediu ela em casamento. Gente do céu, eu fiquei pensando. Será que é o conde que pediu ela em casamento? Porque um foi de manhã, um foi à tarde. E o outro provavelmente foi à noite, né? E o conde só aparece de noite. Só que ela não falou ainda. Ela não citou isso. Tô curiosíssimo pra saber se o conde foi capaz de bater lá na casa da moça pra pedir ela em casamento. Ai meu Deus, não vejo a hora. Vamos ver o próximo episódio. Bom dia. Nossa, perdi o sono hoje. Acordei mais cedo. Daí depois à noite, não à tarde, fica aquela abrição de boca. Parece que tá com quebrante. Gente, eu tô contando o livro pra vocês conforme eu vou lendo. Mas veja que eu tô contando bem resumido mesmo. Eu tô pulando várias partes, porque senão não vem. Senão eu vou ficar só falando de livro aqui, né? Por exemplo, lá no castelo tinha três vampiras. E elas faziam algumas coisas lá. Eu não falei sobre elas pra vocês. Pra poder tá pulando essas partes. Pra ir só no principal. Eu gostaria também que quem já leu o livro não ficasse contando pra mim o que vai acontecer. Porque, né? Senão estraga a minha experiência de leitura. Então se você já leu o livro, se você já viu o filme, se você conhece a história, pare de ficar contando pra mim o que vai acontecer aqui. Que isso não é legal. Olha, tem um monte de gente falando que eu pedi pra turma não contar sobre o livro, mas eu tô contando. Mas é assim, tem bastante gente que tá gostando de acompanhar o livro dessa forma. Eu não sei se eu vou contar até o final, não decidi isso ainda. Mas tem um monte de gente que tá acompanhando comigo e tá gostando. E no stories, vocês podem pular os stories. Você vê que eu tô falando sobre o livro? Eu sempre mostro o livro, você pula o stories, você não vai saber. Agora, quando a gente vai ler, é diferente. Você bateu o zóio, você já leu. Não tem pra onde correr. Ontem mesmo, a hora que eu bati o zóio, várias pessoas já contando pra mim onde que tava o Conde. Então é chato, né? Não pode contar. Eu tô contando pra quem gosta, mas quem não gosta pode tá pulando a história. Mas não conte pra mim a história do livro. Aí tava um sol tão bonito ontem. Chegou sexta-feira. Já nublou, já esfriou de novo. Acho que São Pedro tirou folga e deixou um estagiário lá. Não é possível um negócio desse. Hoje que era pra tá calor, mais calor ainda. Não é possível que eu passe nesse lugar. Vou mostrar pra vocês como que tá. Olha, tudo dublado. Tá bonito, eu gosto de ir assim. Só não pode tá frio. Olha, situação. Não gosto de frio, zé. Não gosto. Apesar que hoje não tá frio o frio, né? Tá fresquinho. Será que eu fechei a porta, senhor? Conversando. Eu sou desse. A hora que eu tô na metade da rua, eu volto pra trás pra ver se a porta tá fechada. Tá fechada, graças a Deus. Nossa, mas deu uma esfriada boa agora. Voltei na casa da mãe. Vou fazer um bolo agora de baunilha. De caixinha, né? Porque senão vai que não dá certo. Aproveitar essa baunilha aqui que eu usei em receita de fazer vídeo pra vocês e tacar na baunilha também. Porque daí mais tarde eu vou lá na casa da mãe. Toma café com ela e leva um pedaço de bolo. Olha que massa bonita. Dá até gosto. Bolo de caixinha é vida. Bolo de caixinha é uma mãe pra gente. Muito mais fácil, né? Pronto. Já coloquei pra assar lá. Na caixinha fala que é pra gente usar três ovos de galinha. Mas eu uso só dois porque eu acho que o bolo fica mais macio. Não sei porquê. Uma vez eu só tinha dois ovos e usei os dois que eu tinha. E daí eu percebi que a massa da caixinha fica mais fofinha quando a gente usa dois ovos só. E agora eu só uso dois, né? Melhor que economiza o ovo. Não tá barato nem o ovo hoje em dia. Olha o meu bolo que bonito. Ele cresceu. Com um bolo viçoso, bem amarelinho. Eu não vou cortar ele agora. Vou esperar ele esfriar bem. Daí depois eu como. É que eu não quero comer um negócio. Eu quero mostrar um negócio pra vocês ainda. Mas ainda não... Daqui a pouco eu mostro. Nem se não vir. Aqui, ó. Acabou de chegar, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem que abrir. Espera aí. É um café de milho. Teve muita gente. Quando eu falei pra vocês que eu tomava café e no outro dia parece que eu ficava meio jururu. e falei que parece que mudava meu humor. Mas eu gosto de café, mas eu evitava beber por causa disso. E daí vocês falaram pra mim, alguns de vocês falaram que existe o café de milho. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Então, eu peguei e comprei o café de milho. Custou cinco reais e sessenta no Mercado Livre. E tá... Gente, o cheiro é igualzinho de café. Daí tá escrito aqui sem cafeína, nem pode ter cafeína, né? Porque é milho. É milho torrado. E moído. E a mãe também tem problema com café. A mãe gosta de um cafezinho azeite. Só que se a mãe tomar, qualquer hora do dia, a mãe não dorme de noite. Se o dia for uma visita lá, a mãe tomou com a visita, passou a noite inteira acordada de ação. Então, eu comprei um pra eu testar. E vou testar junto com a mãe. Vou lá na casa da mãe agora. E vou contar pra vocês se tem sabor de café ou não. Caso tenha sabor de café, é... É bom, né, gente? Porque daí dá pra substituir e a gente não perde o cafezinho. Aproveitei também e comprei uma vitamina pra mãe, mas eu vou deixar a mãe abrir. Dois potinhos de vitamina. Dura... Vai durar 60 dias, eu acho. É uma vitamina própria pra gente que já tem mais idade. Depois eu mostro pra vocês. E por causa disso que eu fiz o bolo, ó. Daí eu vou levar o pedaço lá na mãe pra tomar café junto com ela. A mãe vai passar um café quentinho pra nós. E eu vou tomar café com ela e eu vou contar pra vocês sobre o café de milho, se ele é gostoso mesmo. Se for gostoso de verdade, eu vou passar a tomar esse daqui. Olha, o bolo cresceu bastante. Ficou bem maciozinho. Daí eu vou fazer vídeo pro senhor. Não dá certo. Mas porque é ser de caixinha, né? Por isso que funcionou. Tô colocando um potinho aqui pra levar pra mãe lá. Já peguei meu guarda-chuva. Aqui tá choveninho. E... Se chove de mim no meio da rua, né? A gente fica andando com o guarda-chuva pra rua, que nem perpétua. Lembra da perpétua, da dieta, gente? Então. Tá chovendo bem fraquinho. Olha, a mãe acabou de cheirar. Tem cheiro do quê, mãe? Fala pra mim. É, que nem foda esses outros café mesmo. Puxa, ele mostra a cor. Olha lá, gente. Não dá pra ver. É a mesma cor do... Mesma cor? Mesma cor, né? É igualzinho. Vamos ver o sabor agora. A mãe vai fazer. Ela tá fervendo água lá pra nós. Enquanto eu te mostrar a vitamina que eu comprei pra mãe aqui pra vocês. Dessa daqui, ó. Deixa eu pegar um potinho. Chama Ouro Vite. Eu comprei dessa aqui pra mãe. Eu achei que tá com preço bom. Tá escrito aqui pra... Pra mulher de idade. Deixa eu ver aqui onde tá escrito. Tá escrito em algum lugar. Aqui. Mas pra mãe disse que foi bom isso daqui. Mostra, vai. A cor pra isso. Olha lá, gente. A mesma cor do pó de café. Pode pôr, mãe. Vamos ver o apassado com a dor. Vamos ver se vai ser gostoso. O cheiro de café, né, mãe? Olha lá. A mãe tá com a já. Vamos ver que sabor que tem. Olha o café aqui embaixo, ó. O que você quer, café? Quer que brinque com ela? Vem aqui, café. Daqui a pouco eu brinque com você. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu brinque com você. Prevete. Vamos ver o que você vai achar. O que você achou? É gostos de café, né? Gostos de café? Deixa eu experimentar. Já brinca com você aí, ó. Querendo brincar, gente. Você já brinca. Espere. Vai pra lá. Eu tô meio doce. Eu falei que aí eu só ia querer colocar mais açúcar ainda. A mãe fez café de apaixonada, gente. Eu avisei pra ela. Tem muito açúcar. Ai, Pantera. Deixa eu beber um café. Depois você brinca. Vai pra lá. Tá diferente, pô. Deixa eu ver. Tem um pouquinho desse. O gosto dele é outro. Né? Nossa, de açúcar. Mas quando eu vou saber, você tem... Gente do céu. Eu também põe a medo, né? Mãe? Mãe? A senhora tá apaixonada? Não já se viu um tanto de açúcar desse? Não põe aí, Pantera. Eu ia querer pôr mais. Eu falei pra senhora que era açúcar demais? Tem que pôr um meio copinho. Mas tem gosto, né? Tem gosto de café. Gente, tem gosto de café. Mas a mãe colocou tanto açúcar que eu não tô sentindo sabor. Nada. Não já se viu um tanto de açúcar desse? Não põe aí, Pantera. Eu ia querer pôr mais. Eu falei pra senhora que era açúcar demais? Tem que pôr um meio copinho. Mas tem gosto, né? É, tem gosto de café. Gente, tem gosto de café. Mas a mãe colocou tanto açúcar que eu não tô sentindo sabor. Vamos fazer outro. A mãe não passou no teste do café. Quando eu vou testar um café, essa mãe tá apaixonada? Eu coloco um tanto de açúcar daquele? Agora eu vou fazer só a metadinha. Mas só pra nós saber mesmo o sabor. Né? Que esse que a mãe fez não tem como saber o sabor que tá... É café de açúcar. Café de açúcar é café pra formiga. Enquanto eu se eu brincar aqui com a formigona preta, que ela tá me atentando faz horas já. Vem aqui. Içá. Faz horas que ela tá trazendo o bichinho pra me brincar. Vem aqui. Espera aí. Lá. Traga-se. Traz. Agora a de dar certo. Agora sim, gente. Um café. Só que eu achei ele meio fraco. É? Falei que você empenha mais. A senhora falou. Colocou açúcar. Ele tem... Ele lembra café, gente. Não é idêntico ao sabor de café. Ele lembra café. Olha o café que me puxamos, ó. Espera que eu já brinco. Deixa só tomar meu café. Por favor. Me deixa. Anteira. Ele lembra o café. Mas é gostoso. Eu achei um pouquinho mais fraco. De repente, se colocar um pouquinho mais de pó, não sei. A gente tem que acertar o ponto da gente, né? Igual quando a gente compra a marca nova de café. Mas eu gostei, gente. Pelo menos isso aqui não deixa a gente jururu e não tira o sono. Disque, né? Vamos ver. Bom dia. Nossa, a BTVzada tá louca hoje. Uma gritação do BTV. Saiu um sol bonito, gente. Fez frio ontem. Nossa, fez frio e choveu bastante. Tava bom pra dormir. Nossa, deu uma benzida na casa aqui. Passei aspirador de pó em tudo. Limpei, passei impando praticamente só com álcool. Porque como tá um dia chuvoso aqui, O chão fica tudo encebado. Daí não seca, né? Deixa eu pegar os tapetes. Não chove tudo nos tapetes. Mas, gente do céu. Daí eu coloquei música pra escutar ali enquanto limpava, né? E eu tava com vontade de escutar aquela música do Ghost. Lembra daquela música do Ghost lá do filme? Da Academy Moore, né? E daí tocou a música do Ghost. E depois tocou uma outra versão do Ghost cantada pela Susan Boyle. Lembra daquela mulher que cantou que ninguém dava nada pra ela? Daí ela cantou bonito lá no... Eu não sei. No programa lá de cantor. Gente do céu. Pensa que versão bonita. Ela canta... Ah, ela canta bonito, gente do céu. Cês tem que escutar a música do Ghost na voz da Susan Boyle. Fica louco de bonito. Ó o presentinho, ó. Quer brincar? Tem que brincar com você. Ó lá, ó lá. Ó lá. Pegue. Tudo boiada, meu Deus do céu.